Já dizia o bom e velho Chacrinha, quem não se comunica, se trubica! As pinturas nas paredes das cavernas, os mensageiros a cavalo e agora o seu dedo aí no teclado. Desde sempre a gente precisa se comunicar e se comunicar cada vez melhor. Agora você pensa, e o IFES? Como fazer para o nosso instituto se comunicar melhor com o tantão de pessoas que ele atende? Para isso, está rolando a elaboração da Política de Comunicação do IFES. Tem um monte de gente participando das reuniões e mais um monte colaborando com as propostas que estão sendo publicadas no site politicadecomunicação.ifes.edu.br Afinal, no IFES, todos comunicam! Alô, alô, Terezinha! Opine você também!